Bom dia, galera da YouTube. Hoje o Cabeça Branca tá aqui ó, pra fazer uma filmagem contando um pouquinho da minha vida pra vocês, viu? Se a outra galera for trabalhar, uns viajaram, só tô sozinha e Deus e minha filha aqui em casa, mas se aquela foi de trabalho, essa outra tá chegando agora é meio-dia, Camila, que é a dona do canal, mas eu. E aí galera, hoje eu tô falando pra vocês o significado da vida que a gente tem. Quando eu, ela tinha esse canal no YouTube, ela nunca tinha postado um vídeo, aí só que uma colega da gente disse, é do que você é engraçado, porque você não posta uns vídeos no YouTube mais Camila, sua filha. Não, rapaz, dá certo, nada, o povo vai mangar e eu disse, ai, e ela disse que nada, rapaz, joga pra frente pra ver, ela nunca tinha postado um vídeo. Aí, Camila, a gente passa uns dois dias, eu disse, Camila, vamos postar um vídeo? Vamos fazer um vídeo aí doido aí pra nós botarmos no YouTube pra ver se tá certo? Ela, bora, rapaz, aí nós comecemos, nós não sabíamos nem filmar, gente, botava o celular em pé, que tem que ser deitado pra sair a imagem completa, né? Em pé. Aí, eu fui pegando o maceto, fui pegando o maceto, fui gostando do trabalho, aí muita gente ainda deu, você tá ficando doido. Como é que vocês, vocês nunca vão conseguir monetizar um canal, tanta gente aí tem quatro, cinco anos, nunca monetizou um canal pra fazer mil seguidores, mil inscritos, e quatro mil horas, o diabos vocês vão fazer, vamos trabalhando. Passar um vídeo hoje, passava até três, quatro dias sem postar, até uma semana, nós não sabíamos do maceto, só que depois eu fui gostando do trabalho, né, gente? Aí, me tira a mão, me tira o pau, fazer vídeo, vídeo, pá, pá, quando pensar que não, o povo dizendo, é doido, você tá ficando doido, vai ficar doido, ele fica não, rapaz, a gente tem que correr atrás do que a gente quer. É, se eu tô querendo isso, vamos conseguir. No nome de Jesus, a rede social vai ajudar a gente, nós vamos chegar lá. Pensar que não, com oito meses, nós fizemos mil seguidores. Aí, meu amigo, o pau foi as horas, as horas foi pau. Pá, pá, com um ano, menos de um ano e pouquinho, não foi uns seis meses de novo, batemos as horas, monetizamos o canal. Aí ficou, monetizamos o canal, né, gente? Fizemos as mil horas e os quatro mil inscritos. Ô, fizemos a ferragem, fizemos os mil inscritos e as quatro mil horas, né, monetizamos o canal, parceria com o YouTube, né, só que a carta nada e a carta vinha. Só que faltava um documento meu que tava vencido, minha identidade, aí não veio. Aí, quando eu troquei minha identidade aqui, eu andei, ó, pá, vai fazer um mês agora, no dia três que a nossa carta veio. Aí, graças a Deus, agora conseguimos a carta. Aí, se eu fosse pela cabeça dos outros, gente, nós tínhamos conseguido? Tinha, não. Você que tem seu sonho, não desista, não. Trabalhe certinho que você consegue. Se você desistir, meu filho, Deus tá aí pra ajudar. Você tem que ter fé em Deus, no seu trabalho e nas redes sociais. Faz o seu trabalho direitinho, o povo goste. Você chega lá, não desista. Se você desistir, você não vence. Se você tá lutando, se você parar, o outro lhe quebra, você não vai atacar nenhum, você perde a luta. Agora, se você continuar, vencer, trabalhando, vencendo, ter fé em Deus, nas redes sociais e a sua população que tem ao seu redor, você consegue o seu objetivo. Nós, graças a Deus, conseguimos, gente. Nós ainda não vamos conseguir o nosso objetivo, vai chegar a nossa etapa agora, nosso primeiro pagamento. No nome de Jesus, não sei que dia nem a hora, mas vai, tamo chegando, tamo se aproximando. Tô lutando, todo dia tô fazendo filme. Aparece que meus parceiros, minha, era nós aí seis, só tamo agora nem quatro. Dois desistiram. Dois desistiram, né? Desistiram tudinho, menos eu. Eu trabalhei praticamente cinco meses sozinho em Deus e meus animais, meu gato, meu totó, meus pais. Tudo que eu via pela frente, eu tava filmando e colocando pra vocês, pra não deixar o canal cair. E graças a Deus, consegui todas as etapas, eu consegui. Graças a Deus e a vocês, redes sociais. Eu agradeço de coração, de coração mesmo, a vocês todos, as redes sociais que nos seguem, que nos curte, que tá dando valor ao nosso trabalho. E no nome de Jesus, nós vamos melhorar a nossa coisa, que nós não temos equipamento, nós não temos acessório bom pra ainda, mas nós vamos, no nome de Jesus, nós vamos consegui-lo. Comprar uma câmera boa pra fazer filmagem pra vocês, nós poder sair por um lugar pra fazer filmagem nova pra vocês. Aqui nós não podemos, nós estamos de pé, nós não temos nada, nós só temos saúde, força e coragem e esperança. E acreditando em Deus e em vocês que estão aí do outro lado. Que vai assistir, curtir esse vídeo aí, todos vão compartilhar, se inscreverem, né? Quem não for inscrito vai se inscrever no canal da Família Animada, do Cabeça Branca aqui. E vocês veem que todo canto eu tô, vocês vão ver as filmagens aí. Eu no rio, um vento de 40 quilômetros no meio do rio, fazendo filmagem pra vocês, pescando, fazendo filmagem pra vocês curtirem aí a beleza do Valeu Chico. Tem aí, ó, dois filmes, três que vocês vão ver aí, o Kunzinha do Peixe. O Leão na maior dificuldade, gente, que a vida da gente aqui não é fácil, não. É luta, é luta. O meu trabalho é esse aí agora, ó. É sair pra fazer filme pra vocês, que é perto. Não posso ir pra longe, pra um lugar bonito pra filmar pra vocês, que nós não temos condições. Mas no nome de Jesus, nós estamos chegando lá e vamos chegar. Que a rede social toda vai ficar, o nosso trabalho vai jogar duro. No nome de Jesus, vocês vão se inscrever à vontade e vão compartilhar, vão curtir os nossos vídeos. Gente, por isso que eu digo, nós, pra subir uma escada, tem que ter fé em Deus e conseguir subir todos os dragais. Como tem filme aí eu falando de escada. E pode olhar que a vida da gente é uma escada. É passa da grau pro dragal. Se você tiver saúde, força e coragem de acreditar nas pessoas, e em si mesmo, no seu trabalho, você consegue chegar no patamar de cima. Agora, se você chegar no meio e parar, você cai, você não sobe. Por isso que eu digo, quem tem o seu objetivo, tem o seu sonho, não esqueça, gente. Não esqueça. Pega o que o Cabeça Branca aqui tá dizendo. Jogue duro que vocês conseguem. Vocês chegam lá no ponto. Gente, todo mundo tava me chamando de maluca aí, de doido. Cabeça Branca, você tá doido, Eduardo. Eduardo, você tá doido, doido, doido. Eu digo, não, rapaz, eu tô... Eu vou chegar lá, que Deus é Pai, e vou acreditar nas redes sociais e na população aqui, que acreditaram no meu trabalho. E eu fiz o quê? Continuei sozinho em Deus aí, meus bichinhos aqui, ó. Meus animaizinhos aqui, ó. Graças a Deus e a vocês, nós conseguimos já as nossas três etapas. Duas etapas já, e a outra, tamo conseguindo já. Tá bem próximo, tamo chegando lá. E cada dia que passa, tá se aproximando mais. Eu tenho fé em Deus, que nós vamos chegar mais rápido possível. E esse trabalho que eu tô fazendo não é pra mim não, gente. Eu quero sair nas ruas aí, desses bairros. Nesses lugaresinho mais, né, gente. Uma pessoa precisando de uma fecha básica, eu tenho condições de ajudá-lo. No nome de Jesus, eu tô trabalhando pra isso. Precisa de um remédio, bateu na minha porta, eu... Tamo aqui, ó. Vai comprar teu remédio. Tá com fome? Vai comer. No nome de Jesus, meu trabalho é esse aí, gente. O Cabeça Branca aqui, vocês podem me cobrar. Não diz que nós subimos nesse canal aí. Que podem me cobrar aí, ó. O Cabeça Branca aqui, ó. Se eu não vou sair desses bairros... Aí, meu Deus do céu, que precisa tanto das pessoas aí. Muitos têm e não ajudam ninguém. Muitos têm e não ajudam. Como você tá vendo a fome no mundo aí. Vai passando um ricão aqui. Vê um coitado ali, um... Precisando de um pão pra se alimentar. Vire as costas. Manda aí trabalhar. Porque eu sou arriado no chão ali. Não pode nem levantar uma enxada no chão. Nem os pés. Manda aí trabalhar. É vagabundo? Não, gente. Não é vagabundo, não. Às vezes a pessoa tá na rua. Tá precisando, gente. Às vezes a pessoa vê uma pessoa, vem e chega a pessoa. Porque tá precisando de comer, de se alimentar. E as pessoas têm... Muitas têm e não ajudam. E muitos têm e tá ajudando. Como eu acho um bonito aí desse teste social aí. Dessa moça e desse rapaz aí que faz aí na cidade. Do maior valor. Assiste curto. Os vídeos dele, bonitinho, compartilhe. Porque é uma benção divina ali. A pessoa tá precisando, ele chega com 5, 6 mil reais e tá o cara assim, ó. Ele se faz que tá precisando e chega lá e conquista. Aí tem umas pessoas cruel também que dá chuto neles. É uma vida que ele tem aí. É a maior coisa da vida, né? Mas aqueles que a benção que vai pra aqueles, apoia eles. Vai tentar ajudar eles sem poder. E ele que vai ajudar eles. Eu amo aquele programa, esses programas aí desses milionários que tá fazendo isso aí. Jogue dinheiro que Deus vai multiplicar o ganho de vocês. Vocês são caras. Você e aquela mulher aí. Esses rapazes que ainda fazem essas testes sociais aí. Do maior valor mesmo. Do coração. Vocês vão subir mais ainda. Se vocês são milionários, vão ficar mais ainda. E eu quero meu trabalho. Um dia na minha vida, eu quero ser do mesmo jeito. Sair ajudando as pessoas. Não tô dizendo que eu quero ser milionário, não. Eu quero uma vida em que eu possa ajudá-lo. Quem precisar. No nome de Jesus. Eu vou trabalhar pra isso. E as redes sociais vão me ajudar. Vai botar lá em cima que eu vou. Meu vida vai ver eu nas ruas fazendo esse meu trabalho. No nome de Jesus. Eu não tô dizendo que eu quero ficar milionário, não. Eu quero ter uma condição de ajudar as pessoas. No nome de Jesus. Se inscreva e dá like. Hoje, Cabeça Branca tá sozinha aqui. Já tratei um peixe que eu peguei ontem. Já fritei. Já tá no grau de comer, meio dia. Pronto. Um abraço e um beijo a todos os meus seguidores. Aqueles que me seguem e aqueles que me curam. Tchau, um beijo e um abraço. Tchau. Beijo a todos.